Bom dia, malta e sejam bem vindas! Ai, está mal, parou-vos logo mais do dia 9 e hoje já começo o dia a editar porque ontem não acabei de editar tudo, está mesmo mal, não acabei de editar tudo, editei uma grande parte mas ainda me falta outra boa parte e então bora lá começar a editar porque assim já deixo o assunto arrumado, torcendo para que corra tudo bem e que não aconteça alguma coisa com a edição porque quando eu edito de manhã dá sempre a geneira, dá sempre raia portanto estou a torcer para que corra tudo bem e é isso, hoje é domingo e não sei o que é que eu vou fazer, por normal ao domingo são sempre mais parados, são sempre mais em casa porque é assim que gostamos de passar o nosso domingo, já gostamos muito de sair ao domingo e gostamos, mas é no verão, não no inverno, mas pronto, fiquem por aí, acompanhem o meu dia que eu vou tentar fazer com que ele seja agradável de se ver ou sei lá, fazer qualquer coisa mais giro ao de gente, vamos ver o que é que vai sair daqui. vamos abrir o presente? hoje tenho uma mini Pai Natal em casa vamos? oh está fechado oh está fechado, vamos abrir o presente? o presente do dia 9 o presente do dia 9 é este é pesado filha presente do dia 9 vamos ver o que é o presente do dia 9 eita que solinho ai filha deixa-se um bocadinho se não espera um bocadinho espera um bocadinho sinto filha, sinto e eu ainda estou de pijama hoje abrimos o presente hoje abrimos o presente a horas de cento abro, queres ajuda? olha aqui, puxa e aqui já dá para ver qualquer coisa o que será filha? o que será? uau é um jogo é um jogo é um jogo hoje é um jogo que estimula a destreza e uma compreensão inicial dos números é um jogo dos peixinhos é os peixinhos eu estava à procura de um jogo assim mas não era deste era daqueles em que rodava e eles abriam e fechavam a boca mas já não encontrei e o Lidl por acaso fez este e tipo malta eu fiquei tão contente juros eu julguei tanto disto claro que não era assim deste mas ia dar ao mesmo vamos abrir? vamos brincar? uuuhuu malta deixei-me atualizar-vos o meu entretanto já são duas horas eu não vos digo nada há algum tempo deixei-me pôr os ar-vos ali dá? dá desculpem lá se a luz estiver assim muito estourada porque eu tenho mesmo o sol em cima de mim viemos trazer a minha mãe ao trabalho e agora eu vou desaparecer um bocado aqui do vlog porque eu vou fazer uma coisa que eu não posso mostrar no vlog nem sequer o sítio onde eu estou porque senão peraí, posso mostrar? posso porque este vlog vai ao ar amanhã e amanhã... ah ok, posso vos contar eu vou agora ao Násica porque eu comprei este vestido ontem vocês viram no vlog e a minha mãe gostou tanto dele que eu vou agora ao Násica buscar um para lhe dar também amanhã nos anos portanto eu estava a dizer que não vos podia mostrar mas afinal eu posso-vos mostrar porque este vlog quando for ao ar já eu lhe dei, já ela fez anos pronto, quer dizer já não é ela fez anos este vlog vai sair no dia em que ela faz anos a minha mãe faz anos amanhã dia 10 portanto, ou seja, para vocês é hoje é isso que nós vamos fazer ao Násica bora lá buscar o vestido rezar porque ainda tenho porque ontem eu reparei que ainda tinha bastantes M's que é o tamanho da minha mãe portanto, e não sei se não será o S não é? mas enfim vou trazer um que ela gostou tanto dele portanto, já tinha comprado a prenda anos dela mas dando-se do olho do Natal está feito e é isso e agora também quero ir lá ver outras coisas com o meu pai portanto é isso bora lá enfiar-me no meio da confusão novamente e novamente a gravar em contraluz mas para vos dizer que é domingo mas está bem melhor que ontem bem melhor que ontem hoje já conseguimos estacionar diz o que é? é flor de que cor é flor? cheira bem cheira bem hoje já conseguimos estacionar em local ok, não está à porta está mas está lá mais ou menos portanto também espero que lá dentro esteja assim calminho porque ontem está bem possível eu ontem bem queria ir a mais algumas lojas mas não fui apenas à Léptis apenas, não, também fui a Parque Fular não foi? para entrar e sair sim, a Parque Fular foi entrar e sair porque aquela loja é tão pequenininha e tanta gente que é para esquecer cheiro? cheiro também, já vou cheirar e a parte da sua 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 traz o saco cheio de lindas prendinhas eu acho que fiquei mais ou menos 2 ou 3 horas a partir daqui do vlog mas não foi por mal estávamos no Násica mas não tinha o que nós queríamos íamos à procura de uma loja em específico e chegámos lá, demos com o nariz na porta porque já estava lá outra loja e então viemos aqui ao Mar Shopping de corrida e eu não vos gravei nada porque o que eu vim fazer aqui ao Mar Shopping foi comprar uma prenda em específico e a pessoa para quem nós comprámos vê os meus vídeos portanto não podia estar a gravar porque podia desconfiar ou ficar com o polegar atrás da orelha então preferi não gravar eu gravei outras coisas para além do que estive aqui a fazer mas foi muito, muito pouco porque primeiro estava super cheio e depois foi sempre a correr a correr entre aspas foi sempre direto ao assunto como sabem não estava assim com muitas coisas para o vlog peço desculpa mas pronto foi por causa disso agora já são 5h20 e eu não tenho o meu vídeo pronto para as 8h portanto bora para casa para eu tratar disso ele já está meio pronto fila-lhe o avião já tenho cerca de meio vlog pronto e sei que editar o resto é tipo bueda rápido mas o problema vai estar na exportação se ele vai dar problemas se não vai dar problemas vai correr tudo bem é sempre essas coisas porque o editar é relativamente rápido principalmente estando o André aqui que pode estar com a Margarida lá está o problema é se der problemas portanto vou esperar que não vou torcer porque não queria atualizar-vos bora para cá malta 6h30 da tarde e eu andando na rua agora viemos aqui à casa china a buscar umas luzinhas para o terraço porque as nossas estragaram-se e a minha mãe adora aquilo e eu também então viemos aqui portanto eu só duvido que o vídeo vai sair a horas perdoem-me malta 7h15 vou agora continuar a edição do vlog torçam aí para que eu consiga pôr a tempo e eu sei não precisam dizer eu sei a culpa é minha porque eu é que devia ter editado isto antes de sair mas eu achava que não ia sair foi tudo assim muito do nada portanto vou correr para conseguir editar isto a tempo e torcer para que o editor não tenha problemas e não não é? e torcer para que o editor não dê problemas porque se ele não der problemas eu acredito que às 8h está no canal não é? mas agora se der problemas isso é que é o pior 9 minutos às 8h da noite tem um vídeo a carregar no youtube malta estou tão contente carregou tipo exportou super bem não deu problemas correu tudo ok estou super contente falta 4 minutos para ele ficar pronto no youtube e ainda faltam 9 minutos para as 8h da noite portanto ele vai sair a horas e eu consegui aproveitar o domingo pronto não fiz tudo o que queria mas consegui ajudar o meu pai no que ele queria tenho vídeo a horas a tempo estou super contente palmas para mim atrasei-me 17 minutos e para vos compensar estou aqui em estreia para vocês já tem 2 pessoas uhuuu 3 pessoas yay vou aqui ficar um bocadinho a conversar com vocês porque né 17 minutos 17 minutos o youtube trocou umas voltas aquilo estava a carregar também e de repente demorou bastante portanto agora vou ficar aqui a conversar com vocês malta sou uma desnaturada hoje é o dia seguinte como vocês conseguem perceber e eu estou aqui a editar o vlog e a perceber-me que eu não gravei o fim do vlog que vocês acabaram de ver eu cheguei a casa estive de volta do vídeo a acabar de editá-lo e a postá-lo estive com vocês na estreia do vídeo e depois não nos disse mais nada desculpem-me foi sem intenção esqueci-me completamente isto às vezes acontece é tantos dias a fazer vlogs e a partilhar tudo e mais alguma coisa que às vezes apago e acabo mesmo por esquecer mas pronto peço imensa desculpa e também peço desculpa por não ter posto o vlog a loja mas eu acho que pronto foi 20 minutos não foi assim nada por aí além como vocês viram ele já estava a tempo no youtube mas depois deu um problema qualquer no processamento e ele demorou mais tempo a processar mas pronto enfim prometo que vou ter mais cuidado com isso tentar sempre editar os vlogs antes de de ir sair que é o que eu tenho feito mas eu não contava estar tantas horas fora de casa eu contava a ir apenas ao Onásica e depois mudámos as coisas e fomos a um shopping mas pronto enfim contudo espero mesmo que tenham gostado de ver este vlog de ficar comigo em mais um dia ainda temos muitos pela frente vemos-nos então amanhã no próximo vlog tchau tchau